Boa tarde, para quem depois assiste, boa noite, bom dia, né, que hoje em dia virtualmente a gente não sabe direito que horário que a gente é visto, ouvido e assim por diante. Então eu sou professora Maria Terezinha, vou me apresentar como parda porque eu sou filha de negro, mas como também foi dito aí, eu também sou, por parte de mãe, filha de índio, a minha avó é da bugre, minha bisavó quer dizer da bugre, então me considero parda, né, porque eu não tenho a pele preta, como se diz, mas estou aqui, meus cabelos cacheados, tenho cabelos castanhos, uso óculos, né, e moro atualmente aqui em São José, agora sou carioca, mas meu pai era catarinense, então moro em São José de Santa Catarina, grande para Orianópolis. Eu trabalhei muitos anos, quer dizer, muitos anos, em 1991 eu comecei no estado de São Paulo, trabalhei com o ensino médio até 2018, por aí, e quando eu comecei a vir aqui para Santa Catarina. E depois eu comecei a trabalhar, já naquela época eu trabalhava com o ensino de filosofia para criança, cheguei a fazer o Líbima, o Aristeles, como se falava, em 96, 97, e assistindo a professora Tatiane, que falou agora antes de mim, essa inventada que foi feito aí, né, eu lembrei de todos esses processos que nós fomos vivendo. Só que o meu trabalho, meu projeto aqui, que eu vou tentar resumir, eu não montei slide, então já gostaria de pedir desculpas, porque como, durante a semana eu estou em sala de aula, em cinco escolas, né, porque atualmente eu trabalho de sexto ao nono ano, e é uma aula só por semana, então realmente eu tive pouco tempo para poder, assim, me dedicar a essa parte mais visual, mas eu quero agradecer muito aos, a entidade, toda a Profib, né, agradecer tanto a Universidade do Pará, desculpa, do Paraná, e eu estou atualmente como mestranda da FUSCAR, que é a Federal de São Carlos, porque eu morava lá no interior noroeste de São Paulo, apesar, também trabalhei uns 10 anos na capital, mas quando me efetivei, eu já tinha ido para o interior, como professor de filosofia. Minha graduação foi na Federal de Juiz de Fora, e cheguei a fazer também trabalho na antropologia, inclusive tive na Amazonas, trabalhando por lá também. Mas vamos, aqui é o encontro, o tema apareceu aí na, como se diz, na linha do pensamento, na lista, como o tempo filosófico no ensino fundamental. Eu vi que todo mundo falou da filosofia do ensino médio, né, da educação básica, mas por que que eu puxei para o ensino fundamental? Porque toda vez que eu entrava em sala de aula, ou todo ano letivo, quando se começava, principalmente no interior, que eu aprendi muito com os estudantes, eles me perguntavam se existia filósofo vivo, eles perguntavam se tinha filósofa, e assim foi, até o momento em que, como eu já estava numa escola, digamos, mais de 10 anos, aí fiquei de 2003 até 2017, vamos dizer assim, mais direto, eu pegava as três séries do ensino médio, os três anos, né, as três séries do primeiro, e aí eu via que os próprios estudantes que já me conheciam, já conheciam o trabalho, então eles ficavam perguntando por que que não se tinha filosofia lá já no oitavo, nono ano, né, porque à medida que eles iam compreendendo a importância da filosofia, eles questionavam, e aí quando eu fui fazer a especialização na UFSCar, em 2017, e no final, quando fui encerrar o curso e fazer o TCC, então, aquelas questões dos alunos lá, dos estudantes, me veio então a questão do tempo filosófico, isso para contrapor o tempo pedagógico, né, embora no ensino médio, na época, tinha 50 minutos, né, e aí, como efetivo, eu tive o privilégio de pedir dobradinha, porque com a dobradinha, duas aulas seguidas, eu poderia trabalhar, né, e conseguia trabalhar de modo mais dinâmico com os, com as turmas. No começo, não tinha recurso nenhum, quando eu comecei, na década de 90, me basei muito no livro da Ana, da Maria Lúcia, Maria Lúcia, aranha, aranha, né, o filosofando e depois fui conhecendo outros trabalhos, e, mas como todo professor de filosofia fica garimpando várias coisas, então, fui produzindo meu próprio material, e aqui, então, em Catarina, quando veio a pandemia, trabalhando muito no online, aí é que eu tive que produzir material no sentido de idade, mas eu gostaria de me ater agora a apresentação, então, eu falei que o tempo filosófico no ensino fundamental é o que ficou na, no título, mas o meu projeto se chama o tempo filosófico no processo de ensino e aprendizagem dos sexto aos nono anos do ensino fundamental, o tempo mais completo. E como problema, como eu já disse, eu contraponho o tempo pedagógico com o tempo filosófico. O que quer dizer isso? Eu não tô, aqui no meu, no meu, eu não tô preocupada em trabalhar, por exemplo, a metodologia de Matheus Lippmann, não é isso. Então, como tá entrando aqui na área do currículo, inclusive, da políticas educacionais, o meu objetivo é defender o ensino de filosofia desde, no caso, os anos iniciais, ou desde a infância, despertando, então, a razão para o mundo de si e do outro, por meio do ato do filosofar. E, principalmente, por questões de políticas educacionais, e atualmente, fazendo parte da Aprofib, inclusive, até quero agradecer que a Aprofib, eu tô como secretária-geral, mas eu sei que a nossa presidente, e tem mais um colega da Aprofib também, que está presente no quarto encontro de pós-graduação de filosofia, aí na Federal de Mato Grosso. Então, a outra, o outro objetivo mais geral, incentivar o educando a superar o senso comum em direção à consciência crítica, entendendo-se como sujeito de direitos, né, propôs essa contribuição na experiência dos saberes, oferecido às crianças e adolescentes dos anos finais, pelo menos do sexto ao nono ano, né, que já existe aqui na Prefeitura Municipal de São José, em Santa Catarina. Todas as escolas da Prefeitura aqui, que foi, assim, para mim, uma, vamos dizer assim, tá sendo uma pérola, né, eu tô cada vez mais encantada, porque eu já chego aqui, já cheguei aqui, já desde 1998, década de 2000, foi implementada a filosofia no ensino fundamental, inclusive eu fiquei sabendo que tinha do primeiro ao quinto ano, mas depois foi retirado por questões que a gente não vai elencar aqui agora, mas se manteve do sexto ao nono ano. Então, a receptividade é outra, coisas que eu sentia bem diferente no estado de São Paulo, que foi o tempo que eu mais fiquei, né, esqueci de falar que eu terminei a minha magistéria na década de 80, então, andando aí todo o Brasil, a gente vê a receptividade da filosofia de várias maneiras em outros momentos. E aí, por isso que eu trabalho, então, como incluir a reflexão sobre a condição humana a partir da realidade sociocultural, evidenciada, tendo em vista a formação plural e integral, não apenas para o mercado de trabalho, como se fala na LDB, por exemplo, mas no combate ao racismo, ao bullying, aí outros preconceitos, e como a professora também diz, essa importância de se conhecer propriamente a leitura, o argumento filosófico, entender o que é uma pergunta filosófica de uma pergunta não filosófica. E aí o objetivo específico seria justamente esse projeto que eu estou no primeiro ano do mestrado, que eu gostaria de deixar isso claro. Então, eu estou começando assim, como contribuir com a possível elaboração de material didático e também tecnológico, a partir dessas experiências que eu tenho, elencar experiências também viventes nesse tempo filosófico em escolas públicas, em outros municípios, não só aqui, que já existe, né? E também como manter, como foi falado, porque do jeito que a gente sabe, né? As políticas atuais, se a gente não tomar cuidado, acaba se retirando, como aconteceu no ensino médio, que houve uma mudança curricular muito grande, né? Então, para futuras análises filosóficas, educacionais e comportamentais no sistema de ensino, eu me basei no artigo 32 da Lei de Letras de Pazes, de número 9.394, do ano de 96. E também propôs essas reflexões sobre atitudes afetivas e psicológicas negativas, já desde as atitudes éticas ou não éticas também, que buscam estudar a identidade e a individualidade que pertença à nossa sociedade, não só visando aquilo que se fala de mercado, mas principalmente o bem comum. Então, na minha justificação e na minha, quer dizer, justificativa e fundamentação teórica, como eu comentei, eu não me baseio no método Limpinam, mas eu me questiono da seguinte maneira. Então, como nós estamos numa república desde 1989, 1989, tem sofrido ameaças, golpes em relação à democracia, com golpes políticos, afetando a população em seus direitos civis, social, políticos e humanos, e, na verdade, é uma coisa ainda recente, né? Na consciência do nosso Brasil, brasileiros, que estão ainda sendo conquistados. Ainda hoje, por exemplo, na República Brasil, está sendo desafiada, ameaçada, como a gente vivenciou, vamos dizer, há poucos momentos ainda da nossa conjuntura política. E se a gente for voltar para o Estado republicano e democrático, numa visão, vamos dizer, a proposta que foi em Platão, que sugere o governo ser responsável pela formação do cidadão, ele já propõe-se desde a infância, quando ele coloca lá na República em seu livro. Tudo bem que lá na Grécia não era qualquer um que era cidadão, sabemos isso aqui. Mas, como nós estamos num contexto experienciado, né? Como que a educação deve ser a solidificação e essa permanência da filosofia, que já existe há mais de 2.500 anos, esse legado, então, do conhecimento racional e crítico que faz parte da nossa evolução, vamos dizer, das sociedades ocidentais. Agora, voltando para o Brasil, eu puxei na nossa memória aqui, eu puxo para a nossa memória, que depois de 43 anos de república, Anísio Teixeira e mais de 26 educadores criaram a instituição de educação nacional por meio do documento manifesto dos pioneiros da educação. A defesa era pela escola única e comum a todos, sem privilégios econômicos, de uma minoria em ensino laico, gratuito e obrigatório, que sistematizou os sistemas de ensino no país. E, a partir daí, então, a responsabilidade vai puxar para o Estado. O bom êxito de métodos, como o de Paulo Freire, por exemplo, e o acesso a todos os estudantes dos clássicos no desenvolvimento do pensar, proporcionou gerar homens e mulheres conscientes e defensores da justiça social. Mas, infelizmente, a lei, por exemplo, a 569.2, lá em 71, ela interrompeu esse momento em que o Brasil estava, democraticamente, por exemplo, se tentando libertar, se emancipar, e aí veio o ensino mais tecnicista. Aí, citando a Cláudia Costin, como se escreve, é preciso cada vez mais comentar o pensamento crítico. É o que vai permitir que nos diferenciemos dos robôs, já que estamos vivenciando esse problema sério aí com a tecnologia. Então, eu volto para o artigo 32 da LDB, atual ainda, da 9.394, e junto com a lei de 13.415, de 17, o artigo também 36 do ensino médio, a lei 11.684, que faz sobre a obrigatoriedade também dessa importância, como foi falado pelo outro professor que apresentou em relação à questão indígena. Nós devemos, lá fala no artigo 39, desculpe, 32, que se deve fortalecer os vínculos de famílias, laços de solidariedade humana e de respeito e recíproco, em que se assenta a vida social. Então, por que não se ter a filosofia como curricular, componente curricular, ou como disciplina, como a gente diz, no ensino fundamental, já desde a infância? Então, nesse sentido, esse artigo estabelece um dos objetivos da educação básica no ensino fundamental, a preocupação com os valores, vínculos de solidariedade humana, que deve ser praticado no desenvolvimento desses pequenos, das nossas crianças e pré-adolescentes, em que a formação moral ética se faz necessária para combater a corrupção. Eu coloco, eu não vou me estender muito, porque eu sei que o horário, eu não esperava entrar como quinta, eu estava achando que era essa a última, mas, de qualquer maneira, eu coloquei aqui uma questão, o Brasil está com 900 mil quase encarcerados, a maioria jovens, muitos jovens negros sendo mortos, e quando eu entro agora, atualmente, de 2020, eu estou mais direto nesses quatro anos aqui, com uma, vamos dizer assim, uma criançada, com um alunado mais novo, ontem mesmo nós estávamos falando sobre junho de 2013, o menino do nono ano falou para mim assim, eu fiz uma questão, eu falei assim, poxa, professor, nós estávamos com cinco anos de idade em 2013, então, quer dizer, existe toda uma preocupação com essa nova geração que temos aí, que está indo depois para o ensino médio, porque eu percebo que o nono ano agora, depois da pandemia, que ficou dois anos sem o lado presencial, vamos dizer assim, e eles estão preocupados com isso, como entender o Brasil, eles querem entender o que é democracia, eles querem entender o que é uma república, eu fiz uma dinâmica sobre essas questões, foi muito interessante a angústia que existe atualmente nessa geração. Então, em 2006, só para ilustrar um pouco mais o fundamental, a Educação em Direitos Humanos criou o Programa Nacional de Direitos Humanos, sob o Decreto 7037, de 2009, que tem como objetivo promover a dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Isso tudo nem se cogita, eu não conhecia essa parte aqui desse decreto, e foi com a pesquisa que, metodologicamente, que ela quer apresentar, eu vou tentar colocar, então, como a gente deve refletir o ensino da filosofia nesses anos iniciais, tendo como presente, o que eu vou tentar fazer, que já é uma continuação de uma prática que eu fiz quando eu fiz o TCC, é fazer entrevista com esses educandos, com uma mostragem de narrativos que já experimentam, ou seja, fazem parte do processo do ensino e aprendizagem da disciplina de filosofia, perceber a diferença, o que eu chamo de tempo filosófico? Não é o tempo cronos, mas o cairós. Eu já percebia no ensino médio que o aluno do primeiro ano, ele ficava questionando para que serve a filosofia, isso e aquilo, mas no segundo ele já voltava diferente, e no terceiro ele, interessante, ele já não queria perder a aula de filosofia. E aí, no sexto ano, eu também sinto mesmo as mesmas questões, eles vão entendendo, e aí eu nem espero mais chegar ao sétimo ano, eu já percebo que agora, aqui no meio do ano, o segundo semestre, eles já estão entendendo a importância desse filosofar e assim por diante. Então, é isso que eu chamo o tempo filosófico no processo de ensino e aprendizagem, no ensino da educação básica, propõe apresentar o número de escolas, a entrevista entre esses estantes, demonstrar esse tempo filosófico, enriquecer do ensino, não só da filosofia, mas de outras disciplinas, como acontece no projeto Cidadania, Participação e Direitos Humanos que está tendo atualmente nas escolas em que eu trabalho, aqui na Prefeitura, para questionar e enriquecer, e talvez refazer, esse artigo 32 da LDB. Eu confesso que eu não atualizei propriamente com a nova, como se fala, a BNCC, eu tenho que fazer isso ainda, mas como ainda estou no cronograma, de primeiro ano de ensino, de mestranda, eu pretendo ainda dar conta, mas eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo no Profilo, para poder justamente dar essa contribuição como professora também de filosofia, que eu levo muito a sério, e eu sinto que realmente é muito importante a gente estar debatendo sobre isso, e através de Assembleia Legislativa, através de vereadores, nós defendemos, e como foi falado, aí a gente tem que argumentar a importância, e talvez é o momento, agora, de a gente aproveitar esse novo governo para rever um pouquinho mais esse currículo nosso no Brasil. Eu termino aqui, porque aí eu sei que o horário já nem reparei, mas eu acho que já passei um pouquinho, não é, professor? Obrigada. Obrigada, professora Maria Terezinha, e essa sua preocupação com o tempo filosófico no ensino fundamental no estado do Maranhão, sobretudo na capital, São Luís, tem já uma experiência de longa duração ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, pode ser que você pode dialogar com os colegas, o prof. Filo, daqui, que acho que em São Luís, se não me engano, antecede a própria, desde 2000, antes da obrigatoriedade da lei de 2008 do ensino de filosofia, o retorno do ensino de filosofia na escola. Então, ele já tem uma experiência muito longa nesse sentido, no ensino fundamental nos anos iniciais, nos anos iniciais e também desde os anos iniciais, que eu quero dizer. Então, eu acho que é muito interessante, importante, essa sua temática de repensar esse ensino a partir também dessa etapa da educação básica. Os colegas querem estar abertos para algum diálogo, uma pergunta com a Terezinha. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Terezinha. Eu acho que a gente é do mesmo mundo, mas a gente nunca se viu assim, né? É o seguinte, eu tenho um colega meu que eu até incentivo ele a fazer pedagogia por questões de empregabilidade e é mestre em filosofia e ele tem falado como é diferente, né? E sair da filosofia que é jovens, que a gente consegue estruturar o pensamento, organizar, fazer exegeses, fazer uma série de atividades, a criança é muito diferente. E aí, ele falou que ele foi chocado e não sabia como lidar, né? Eu falei, ah, leva o Lipman, pega livro de história, filosofia para crianças, né? Como que tem sido para você essa questão de materiais, né? Para a gente pensar o que que realmente tem valor filosófico? Ele fala que tem histórias que não tem valor filosófico e tem outras histórias que eram muito difíceis para eles. O que que realmente pode ter uma intencionalidade pedagógica que seja efetivamente filosófica, específica, né? Materiais que a gente possa pensar para esse tipo de trabalho, que é muito diferente do ensino fundamental. Obrigada. Obrigada também pela pergunta. Posso responder ou tem mais alguém? Assim, e também na sua resposta, eu vou aproveitar também uma pergunta, né? Você trabalha com crianças no ensino fundamental, com a filosofia, ou tem só feito experiências ou é uma rotina de trabalho mesmo como professora do ensino fundamental? Aí, ou não? Então, deixa eu começar pela sua pergunta, professor, e aí eu passo para a pergunta da Tatiane, né? Que é da agradecer. primeiro foi assim, quando eu fiz o curso Filosofia e Vida em Serra Negra, depois de 15 anos, nós tivemos o secretário da Educação em São Paulo, Gabriel Chalita, eu nunca mais ouvi falar dele, mas o importante é que aquele momento político teve, então, 1.200 pessoas, nós não tínhamos, não tínhamos recursos, mas uma coisa que me ficou muito forte foi na fala de Deleuze, trabalhar oficinas, como é que é? Oficina de Conceitos. Já no ensino médio, então, como trabalhar texto filosófico? E, a partir dessa experiência do texto filosófico na sala de aula, desenvolvi, então, vários trabalhos, depois é que veio essa coisa de livro didático em sala de aula, de filosofia. porque, como eu disse, eu, teve uma hora que eu fiz um parênteses, eu vim do magistério na década de 80, então, depois, quando eu fui para o ensino médio, eu fui a pedido da diretora da escola, porque ela viu que eu tinha currículo, no currículo, a formação de filosofia, aí ela me deu toda, eu era CT aí no Estado, e aí eu sempre achei interessante porque a filosofia, ela apresente, assim, os diretores ficam esperando aparecer um professor formado de filosofia, e isso foi muito interessante, pelo menos nas minhas experiências, né, que eu tenho vivenciado. E, por causa desse trabalho de material que eu tive que buscar e fazendo autoavaliação com os alunos do ensino médio, eles pediam, então, para trabalhar vídeo, por exemplo, acabou, acabou, porque o senhor está dizendo falar que nem tudo tem. Se for pensar em termos de Gramsci, teoria de Gramsci, ele fala que do senso comum você pode pegar questões filosóficas, e aí de questões filosóficas, eu fiz isso essa semana passada, retrasada com os alunos, de questões filosóficas, aí você entra, olha, por causa de uma... Eu até comentei no meu grupo de mestrado, por causa de uma experiência, logo no primeiro dia, quando retornamos, o problema do chiclete em sala de aula. Aí, eu começava depois a questionar por que eu não podia, né, aí minha aula virou o problema chiclete, a gente estava falando de problemas do mundo, virou o problema do chiclete. Só que daquele problema do chiclete, então a gente chegou em ética, e da ética eu fui lá na frase do Kant, age de tal maneira que o seu exemplo seja uma lei universal. Então, quando eles entenderam que quanto mais o chiclete coloca debaixo da carteira, gruda, entendeu? Eu falei assim, cadê a postura ética, então, o que nós estamos aí para parar depois na questão de patrimônio. Então, assim, no ensino fundamental, o professor, eu trabalho como professora, que a gente tem que trabalhar aqui, o professor é efetivo, mas aqui na, aqui no, na prefeitura atualmente eu não sou professora efetiva, embora eu passei no concurso, mas não fui chamada aqui na prefeitura. Mas todo ano a gente tem processo seletivo e, conforme a classificação, entra nas salas de aula. Então, a gente tem o horário, certinho, tem toda uma grade curricular assim também que foi criada aqui pelas, vamos chamar os dinossauros, os veteranos, professores veteranos desde 2000. Então, toda uma construção. Então, eu trabalho, aí eu tento trazer aquela experiência, professora Tatiana, que eu tive em sala de aula, quase 30 anos, no ensino médio, que eu tive que, eu tenho que sempre me deslumbrar. O interessante é que a filosofia, ela nunca é assim, não é uma coisa estática, né? Porque existem problemas que você vai discutir, outro dia foi bebida alcoólica com as crianças suas, porque as perguntinhas, aí quando a gente vai fazer uma roda de conversa, então, eu não trabalho essas novelas, por exemplo, tem professor, por exemplo, que eu tive contato em outra escola, grande, por sinal, que ele começava com aquela história do Tubarão, dali você tem antipolítica, né? E eu estou trabalhando também, às vezes, com essa, mas eu sempre tenho essa preocupação, como o aluno, dali daquele momento, daquela questão vivencial, um problema, para eles entenderem, eu entro no método do ato do filosofar, e dali, então, a gente entra na filosofia e uma frase, eu não vou, logicamente, eu não tenho, eu tenho uma peculação, nem o osadinho, fazer isso que eu vou fazer no ensino médio, que o aluno já tinha livro de idade, que a gente pegava um livro e um texto, por exemplo, pequeno, e já podia ali trabalhar, mas a gente, eu pelo menos, imagina, acho que todo mundo aqui esbarra nesse mesmo vocabulário, então, trabalhar vocabulário, pesquisar, eles gostam muito de dicionário, então, vamos para o dicionário, vamos pesquisar, então, com a criançada, vamos dizer assim, de sexto ano, ou nono ano, principalmente o sexto ano, eu tenho que trabalhar como a gente estivesse vindo do quinto, que eles estão mudando de etapa, então, tem toda essa preocupação, mas eu gostei de saber que o professor Maranhão, eu não estava lembrando disso, mas que tem uma grande experiência, tem um outro colega que também trabalha há 15 anos com alunos de anos iniciais em Dayatuba, mas eu não sei, ele não está aqui nessa sala, mas também é muito interessante que eu acredito que está tendo um movimento entre nós, que não é só pensar no ensino médio, mas também a filosofia está presente já desde os pequenos, desde o ensino fundamental, porque há questões que eles não entendem, por exemplo, em história, já que a professora Tatiane fez parte do núcleo, eu não peguei essa fase, eu já tinha saído do espaço de São Paulo, mas eu lembro que eles colocam questões que às vezes lá de história eles não entendem, porque falta fundamento filosófico, e aí o professor de filosofia, de história, fica pedindo, explica para os alunos o que é liberalismo, explica, aí de liberatura, explica o que é o positivismo, o realismo, aí tem que entender o realismo, tem que entender o positivismo, então está tudo interligado, é muito interessante, e para isso a gente precisa realmente rever o currículo do ensino fundamental, talvez, mas principalmente essa questão dos valores, da ética, porque como já dizia o Montesquieu, se nós não trabalhamos, eles não sabem o que é virtude, eu tento fazer o boneco, o corpo virtuoso, o corpo vicioso, então tem assim, conceitos, trabalhar o que é, os conceitos propriamente já, no ensino fundamental, facilita muito depois para quem vai para o ensino médio, isso não quer dizer que eu não posso trabalhar uma música, não posso trabalhar um poema, não posso trabalhar um teatro, mas isso tudo faz parte, então, aí do lado didático, por isso que eu chamo de tempo filosófico, que à medida que eu vou também trabalhando a questão didática, que realmente, isso faz uma grande diferença, professor, que eu também, quando saí da academia, eu tive quase, eu não baixo assinado o limpeza de ensino fundamental, porque eu fui pedir para dar um livrinho lá de ideologia para o pessoal noturno, na minha primeira escola que eu fui, quando eu trabalhei a primeira vez, eu quase fui, né, linchada pelos alunos, porque eu pedi um livrinho para ser lido para o pessoal da noite, dei dois meses, mas à medida que eu fui mudando o jeito, eu já fui para o interior de São Paulo, trabalhei depois em grupos, os alunos liam o banquete, liam a metafísica do amor, comparavam o banquete com a metafísica do amor de Schopenhauer, e aí eles entendiam, eles tinham que fazer propaganda do livro, mas aí a leitura era em grupo, né, aí, e outra coisa, eu conversava com as diretoras, tinha que ter o livro na biblioteca, né, a mesma coisa quando fui trabalhar o contrato social, a república, né, mas tinha que primeiro preparar a biblioteca, bom, naquela época não se falava tanto de internet, né, mas eu fui, assim, a gente como professora de filosofia também precisa dar uma, às vezes, uma cutucada, né, e com jeitinho, facilita quando a gente é professor efetivo, isso eu percebi muito bem, quando a gente é ACT, a gente passa pela escola, muitas vezes acaba mudando no ano seguinte, eu hoje fico ouvindo, assim, dos professores de onde, de professores de diretor de onde eu saí, tomara que ano que vem você pegue aula de novo aqui na escola, ou então, é que pena que você saiu, tenta voltar para a nossa escola, então a gente percebe que a filosofia, ela tem espaço e ela é desejada, só que é muito desafiante ainda estarmos em sala de aula, aqui como é uma aula só por semana, no ensino fundamental, professor acedo, então, assim, é muito, a gente tem que ser muito dinâmica, né, e às vezes a questão da indisciplina acaba, e aí dá para trabalhar, então, a questão dos valores, que é virtude, cada um faz uma pesquisa de uma virtude, apresenta em cartaz, expõe-se nos corredores, o professor de ciência deu a ideia, ah, vamos fazer assim, eu vi lá em outra escola, até o professor eu vi lá na outra escola nos degraus, seja gentil, sei o quê, aí os alunos mesmo criam frases e eles colocam depois nas paredes da escola, então, começa a gente perceber que o tempo filosófico até dentro da escola não é só na sala de aula, começa a existir também toda uma preocupação, e aí entra a questão, então, como ser democrático, o que é uma república, respeitar o que é de todos, né, e a consciência vai, e eu lembro muito dessa coisa da emancipação, uma educação emancipadora, uma educação consciente, para que a gente tenha uma república, se a gente tiver no Brasil inteiro, todos ensinando fundamentais, toda escola, pelo menos da prefeitura, e geralmente é a prefeitura que assume também, a gente vai ter outros cidadãos, outra qualidade de cidadãos, olha a eleição também como vai mudar também, os candidatos, por que só candidato isso e aquilo? Ontem mesmo, um pessoal de 9º ano estava me questionando, ah, porque eu fui pego, aí fui cutucando, ah, mas por que vocês estão falando que que os políticos são assim? Mas por que que eles chegam lá? Quem que vota? Mas por que que os candidatos então são só desse tipo? Será que é representante mesmo da população? Aí foi, 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 até que chegou no final, para você, e tal, o problema está na educação, aí assim a gente vai cutucando, cutucando, eu não sei se eu consegui ser objetiva e se eu fugi muito do assunto, mas como a bibliografia, eu li agora por último um trabalho de um professor que indicou para nós, da Renata Asper, por exemplo, que fala sobre professor de filosofia, ensino de filosofia no ensino médio, eu já achei interessante que ela fala sobre o tempo, aqui citando um autor, e que eu achei que tem tudo a ver com o meu projeto, mas para falar no tempo, no ensino fundamental, porque como ainda são poucas as prefeituras, talvez, que trabalham, geralmente, por que que na escola particular tem ensino de filosofia? E no público não tem? É isso que a gente precisa, talvez, batalhar, né? E aí, quem puder, vamos na Profib reforçar que a Associação dos Professores de Filosofia, do ensino, professores de filosofia e de filósofos do Brasil, é a nossa bandeira, a nossa luta, não só revogar o novo ensino médio, como se fala, mas também a gente entrar nessa importância da filosofia, para não ficar com essa coisa que só foi falando, então, vai mudando, de 10 em 10 anos já mudando o nome, mas não há uma preocupação realmente com o ensino do filho do trabalhador, isso que a gente precisa se preocupar, muda-se metodologias, atividades, brinca-se de filosofar, como a senhora falou aqui, o termo vai filosofando em tudo, mas, na verdade, acaba confundindo, às vezes. tem alunos que eu entrei em escola que falavam assim, a gente não teve filosofia, o professor só batia papo, eu até, desculpa, eu estou sendo anteada, mas ele, às vezes, não entende que aquele bater papo, então, mas por isso que a gente precisa falar o objetivo, usar toda uma metodologia, o aluno entender que aquele bater papo, aquele debate, é o filosofar, mas também a gente precisa escrever, precisa colocar o argumento, fazer pequenos textinhos, que seja de dez linhas, no meu caso, que é o ensino fundamental, mas no ensino médio, eu sei que os alunos terceiros já não queriam perder, e queriam tirar um mil pontos no Enem. Obrigada. 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 Então, a gente encerra, né, nesse trabalho da Terezinha, professora Terezinha, e eu acho muito interessante você enfrentar essa discussão filosófica do tempo, sobretudo desse tempo filosófico atrelado ao tempo pedagógico, que aí eu acho que também daria uma boa contribuição para nós repensarmos, né, e fazer o enfrentamento desse tempo escolar, né, que ele é muito pronos, né, então eu acho que é uma, eu achei muito interessante essa possibilidade, essa sacada de pensar esse tempo filosófico, né, contrafundo aí, problematizando também, né, frente a esse tempo escolar, né, que, enfim. Bom, se tem mais alguém dentro da sala, se não, a gente já vai, né, caminhando para o encerramento dessa sala, né, quero agradecer a Romualda pelo trabalho que compartilhou aqui conosco na sua pesquisa que está em andamento, né, discutindo essa questão da sexualidade da BNCC e nos currículos, né, trazendo a experiência de Pernambuco, ao Diego Alves, né, pelo trabalho que está desenvolvendo no próprio estilo, na pesquisa em torno das ações afirmativas voltadas para a população indígena, né, ao trabalho do Leanto, né, que, né, trouxe uma discussão também fundamental, né, em, como caminho para a gente chegar nessas outras pedagogias, né, que confrontam, né, a toda ancora, todo o ensino ainda, né, muito eurocentrado, colonialista, e também, o André não está, né, não apresentou, e a ter o trabalho de Terezinha que nós acabamos de, né, assistir aqui sobre o tempo filosófico no ensino fundamental, né, que é a problematização do ensino de filosofia também ao a partir, né, do ensino fundamental e com, quem sabe, a gente, né, vai chegar também de pensar desde a educação infantil, né, essa possibilidade, né, então, enfim, agradecer em nome da coordenação, né, e do prof. Filo, de todas essas diversidades de temática, né, em torno das pesquisas na área do ensino e do ensino de filosofia, e tudo isso, acho que aponta que esse projeto de mestrado em rede, né, profissional, realmente foi um acerto e tem impactado, oxigenado, né, as nossas questões do ensino, porque tem oportunizado a cada um de nós, nas diversas regiões do nosso país, a problematizar e a inventar essa questão do ensino, do ensino de filosofia, né. de filosofia, né, né, de filosofia, né, de filosofia, de filosofia,